Perguntas de ponto de vista. Porque a pergunta de ponto de vista, ela avisa o quê? Ouvir os clientes. Então é o momento de você ter empatia com o seu cliente. Então por isso que você, profissional de vendas, tem que usar muito as perguntas de ponto de vista. Porque vai fazer com que você ouça melhor o seu cliente. Lembra de uma técnica que eu ensinei a você, falando sobre que você tem que ter a comunicação mente com mente através de perguntas de ponto de vista, você vai poder ouvir o que o cliente tem. Dali você vai poder também pesquisar. Por isso que a pergunta de ponto de vista é tão importante. Porque você também pesquisa tanto sobre o mercado dele, sobre a situação dele, sobre um determinado produto que ele está lançando. E também a pergunta de ponto de vista serve para nós entendermos a situação. para que possamos até trabalhar de maneira mais adequada e entender o ponto de vista dele. Esse é o grande barato da pergunta de ponto de vista. Agora as perguntas de ponto de vista, como que elas se iniciam? Também volto a repetir que assim como as perguntas de sondagem, as perguntas de ponto de vista, elas iniciam também com a mesma maneira das perguntas abertas ou fechadas. Elas tentam avaliar qual que é a preferência do cliente. Então quando você vai falar sobre um determinado produto, você falou sobre todas as qualidades daquele produto e você faz a seguinte pergunta. E você, senhor, desses itens que eu comentei, o que é mais importante para você? É uma pergunta de ponto de vista. Então é uma pergunta inteligente na categoria aberta, mas pergunta de ponto de vista. Porque eu vou fazer uma pesquisa, eu vou pedir uma opinião para ele, vou poder ouvir. Outro item são as opiniões. No seu caso, se o senhor pudesse mudar, o que o senhor faria? Então perceba só que essa pergunta, ele tem que expor uma opinião. Então pelo que o senhor salentou, o produto atual, ele não tem satisfeito as suas necessidades. O que mais esse produto está fazendo, que está deixando o senhor chateado e com vontade de trocar? O que mais o senhor tem feito? São perguntas que você vai expor, vai tentar buscar qualquer opinião dele. Dá para você saber a expectativa. O que o senhor espera desse treinamento? Depois de ter realizado esse curso, o que você quer alcançar? É uma pergunta de ponto de vista que ele vai expor o sentimento deles. Vendas é sentimento. Cliente compra de quem ele confia. E quando você faz perguntas de ponto de vista, aumenta a confiança no cliente. Porque o cliente vai ter certeza de que você está ouvindo ele. Lembra daquele item, lembra de uma técnica que nós falamos, uma técnica da persuasão? Se você não assistiu, assista, porque essa técnica de persuasão, ela é muito casada com a técnica de ponto de vista. Porque quando você faz uma pergunta de ponto de vista, você tem empatia com o seu cliente. Você se coloca no lugar dele, você vai ouvir, e isso é muito importante. A pergunta de ponto de vista também serve para esclarecer algumas dúvidas. Senhor, então, pelo que eu entendi, o senhor precisa disso. É uma pergunta fechada, mas com foco no ponto de vista. Ele vai falar assim, é isso ou não é, na opinião dele. Então, já falamos sobre a questão da preferência. Então, as perguntas de ponto de vista servem para você levantar preferência do cliente. Segundo, ela serve para você saber quais são as opiniões. Terceiro, quais são as expectativas do cliente. Um, para esclarecer pontos, principalmente quando o cliente liga para você, para reclamar sobre algum produto. É importante você alinhar na questão do esclarecimento, perguntando para ele o que foi que deixou ele chateado, magoado com o seu produto. Onde nós erramos, você vai esclarecer. Quinto item, alinhamento do pensamento. Você vai saber o que está passando na cabeça dele. Então, o senhor está querendo me dizer que, por causa disso, ocorreu isso. E o que mais, senhor? Isso daí é uma pergunta focada no pensamento. E, é claro, quais são as consequências. Vamos supor que você trabalha com engenharia, você está negociando um grande contrato. Chegou o momento que você diz o seguinte. Então, o senhor precisa desse material para resolver essa seguinte situação. Agora, e se nós fizermos isso? É possível? É uma pergunta que você está fazendo de ponto de vista focada na consequência. Então, em resumo, perguntas de ponto de vista servem para você ouvir o seu cliente, para você pesquisar as necessidades deles e entender o ponto de vista deles. E, para que eu possa ter sucesso nas perguntas e pontos de vista, elas precisam trabalhar com... As perguntas têm que ser direcionadas para que eu descubra a preferência do meu cliente, para que eu possa entender as opiniões dele, para que eu possa compreender as expectativas, esclarecer todos os atritos ou os pontos que ficarem dúvidas, alinhar o pensamento, descobrir o que ele pensa sobre isso e saber quais são as consequências. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.